A Dataprev, empresa que realiza o cruzamento de dados dos trabalhadores que fazem o pedido do auxílio emergencial, encaminhou à Caixa Econômica Federal um novo lote para pagamento. Mais de 805 mil pedidos foram analisados e aprovados após contestação do resultado. Elas foram feitas entre 23 de abril e 19 de julho. Aqueles que solicitaram uma nova análise por meio do aplicativo e do site da Caixa já podem conferir os resultados dos seus requerimentos no portal de consultas. Ainda nesta terça-feira, cerca de 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS terminado em 7, começam a receber a quarta parcela do auxílio.